A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em homicídios e assaltos. E um detalhe chamou a atenção da polícia. Sabe onde ele escondia parte do dinheiro dos crimes cometidos? Dá uma olhada. Dentro da geladeira ali, ó, no congelador. Von Clayton Pereira de Queiroz, de 28 anos, é considerado um dos criminosos mais perigosos da região. De acordo com a polícia, ele também teria envolvimento no tráfico de drogas. Mas seria mais uma apreensão se não fosse por esse detalhe inusitado, né? Curioso. Porque ele acha que a polícia vai ver tudo, menos o congelador do cabra. Esse aí é o tipo de pessoa que põe feijão no pote de sorvete. Só pra enganar as visitas, né? Durante a operação, a polícia encontrou 28 mil reais lá dentro da geladeira. Ele foi preso na cidade de Cabedelo, na Paraíba. Além dessa droga, é o dinheiro vivo que foi colocado ali pra ser contado em vários celulares.